Ho, ho, ho! O Natal chegou! Algumas coisas não mudam, como o Natal é a melhor data comemorativa para aumento das vendas da sua empresa. E você, vai fazer o que de diferente nesse ano para ter mais resultados? Eu sou Anderson Andrade, o seu especialista em datas comemorativas e tenho um presente fantástico para você. Nesse Natal, quer ter resultado diferente? Então, como nós já falamos em outros vídeos atrás, você precisa fazer diferente. Ambientalizar a sua empresa, trazer decorações inovadoras e diferentes, lembre-se, inovador é fazer diferente, vai trazer um relacionamento muito maior com o seu cliente. Afinal de contas, quando falamos em relacionamento com o seu cliente, o que vem na sua cabeça? Para que as pessoas, as empresas, investem em decoração de Natal? Primeira coisa que eu posso te dizer, quando você entra numa empresa e tem uma decoração de Natal, você quebra por tudo, todos os muros que o cliente pode construir ao redor dele, para evitar que você venda para ele. Ou seja, a pessoa já chega com o coração mais aberto, pelo simples fato de uma decoração melhor para Natal. Outras estratégias muito utilizadas são aquelas fachadas, desconto de até 70%. Legal? Para com isso! Isso não vende! É um grande erro você acreditar que o seu cliente está querendo preço. Ele quer uma experiência diferente com você. O que o seu cliente busca é resolver um problema que ele tem. Seja comprar um presente para uma pessoa querida, seja comprar um presente para ele mesmo. E você pode resolver isso. Comunique-se com ele de forma diferente nas redes sociais. Sempre com o tema de Papai Noel, sempre com o tema de Natal, sempre com o tema vermelho. Porque essa cor te aproxima mais com o seu cliente. Você quer exemplos? Muito bem! Vamos lá! Empresas do segmento de vestuário. É mais do que tradicional investir no Natal. Mas vamos pensar fora da caixa? Ou melhor, vamos quebrar essa caixa? Por que você não pode, por exemplo, uniformizar as suas colaboradoras com as cores vermelho e verde? Por que você não pode usar para elas algo que vai aproximar do cliente, em vez de simplesmente uma árvore de Natal com bolinhas verdes e vermelhas? Se você tem um restaurante, você vai trabalhar mesmo para funcionar no dia do Natal? Ou somente no dia do Natal? Por que não proporcionar um jantar romântico para os seus clientes antes mesmo do Natal? Dar para eles a oportunidade de viver um momento mágico envolto com esse clima natalino dentro da sua própria empresa? Se você também tem um restaurante, já pensou em fornecer para o seu cliente um prato pronto para que ele possa ter a sua própria ceia na sua própria casa, recebendo os elogios da família pelo que você cozinhou para ele? Você que trabalha com o segmento de beleza, spa, cadê aquela campanha fantástica que o seu cliente não pode ficar sem ela? Cadê aquela campanha de um combo em que o seu cliente vai perceber muita vantagem e querer te contratar? Há algum tempo atrás, brigadeiros era só um tipo ou outro, alguns pudins doces eram muito tradicionais. Hoje, quanta forma diferente de doces você pode fazer para o seu cliente se a sua empresa é do segmento de confeitaria? Muito bem, dicas é o que não falta. Independente se eu atendi ou não o seu segmento, seja ele qual for, nós temos um presente para você. Clica agora mesmo nesse link aqui embaixo, agende uma consultoria online gratuita comigo e nós dois vamos construir a sua campanha de marketing para fazer desse Natal o Natal mais fantástico que a sua empresa já viveu. E eu já te peço, adiantando o próximo link, você vai poder baixar o calendário do empreendedor. Essa ferramenta fantástica que vai facilitar muito o nosso trabalho. Precisa de ajuda? Conte comigo. Conte sempre com o Sebrae. Tchau, tchau.